Gente, é oficial, Cecília está no quarto salto de desenvolvimento. Quem que tá passeando no carrinho, meu amor? Não deu, tem alguém brava com sono. Tá brava. Tudo de cabelada, papai. Bom dia, gurias! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, filha? Hein, conta que você tá fazendo flexão. Mostra que você tá fazendo flexão aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Você dormiu bem? Dormiu, bicheja! Dormiu bem, minha vida? Dormiu? Me conta. Vamos botar uma roupa? Vamos botar uma roupa, né, chupeladona? Vamos! Quem que tá tirando a foto do mês? Do lado do unicórnio, pra gente ver quanto cresceu. Opa, apareceu até a etiquetinha aqui. Ponto. Escondem a etiqueta do unicórnio. Meu Deus, mas você tá tão maravilhosa, filha! De bailarina! De bailarina você tá maravilhosa! É, sim, sim, princesa! Gente, é oficial. Cecília está no quarto salto de desenvolvimento. Agora ela fez quatro meses, né? Então, eu percebi, assim, várias mudanças no comportamento dela. Ela tem brigado pra mamar, brigado pra dormir, brigado pra fazer qualquer coisa, pra tomar banho. E Cecília é muito tranquila, assim, né? No dia a dia e tal, ela não dá trabalho nenhum. Ela não é uma criança brava, uma criança estressada. Ela é uma criança muito tranquila. Ela só chora pra mamar e pra dormir, quando ela tá com fome e quando ela tá com sono. É o único momento que a Cecília chora. E, assim, muita diferença no comportamento dela, muita mesmo, assim. Já faz mais ou menos uma semana que ela tá, né, nessa mudança de comportamento. Talvez um pouco menos, uns cinco dias, por aí. Que ela tá nessa mudança de comportamento e faz parte do desenvolvimento, né? O salto de desenvolvimento. Nada mais é do que o cérebro avisando o corpo de que ela será capaz de fazer novas habilidades. Então, ela tá na fase oral. Então, Cecília também tá colocando muita mão na boca, tá babando bastante, tá colocando brinquedo na boca, tá levando tudo pra boca. Então, agora ela já tá conseguindo segurar as coisinhas que antes ela não conseguia segurar. Agora ela consegue, assim, ela segura o paninho. Então, ela já segura o paninho dela e começa a chupar o paninho. Então, ela tá bem nessa fase oral. O que é uma habilidade nova que ela também adquiriu, né? Então, tudo isso faz parte do salto. Também tem pico de crescimento, né? Os bebês, eles não crescem de forma linear. Eles têm picos de crescimento, né? Às vezes crescem mais, às vezes estacionam por um tempo. E esses picos de crescimento, até onde eu sei, dói fisicamente. Como se os ossinhos doessem por estarem crescendo. Então, isso também incomoda. Então, assim, acaba que, né? Nesses dias de salto, de desenvolvimento, de pico, de crescimento, eles ficam bem enjoadinhos mesmo. Porque não deve ser fácil, né? Se a gente que entende já é difícil pra gente, imagina pra eles que não entendem nada. Então, Cecília tá nessa fase. Tô tendo a maior paciência do mundo. Mas, assim, claro que eu não vou expor aqui minha filha chorando, né? Num momento de fragilidade e tal. Mas, ela chora muito pra dormir. Coisa que antes ela mamava e dormia direto. Agora, tipo, ela se joga pra trás, assim, no meu colo. Ela se joga pra trás, grita. Não quer mamar, não quer dormir. Por quê? Porque ela tá descobrindo novas habilidades e isso é muito mais interessante do que dormir. Então, pra ela chupar as mãozinhas, ela tá enxergando melhor, ouvindo melhor, cheirando melhor. Então, tudo isso pra ela é uma descoberta e isso pra ela é muito mais interessante do que dormir, né, gente? Então, por isso que eles acabam lutando aí com o sono. Mas, tudo faz parte e vai passar. A cara da mãe entrega que as noites estão sendo ótimas. Enquanto Cecília tá dormindo lá no quarto, eu tô fazendo frango com batata na pressão, um arrozinho. E aqui tô batendo um bolo sem leite, uma nega maluca sem leite. E vou colocar no micro-ondas. Inclusive, essa receita é de micro-ondas. Seis minutos e tá pronto, gente. Vamos ver se eu consigo terminar o almoço antes dela almoçar. Antes dela acordar, quer dizer, que daí eu consigo almoçar. Mas o bom é que hoje o Bruno tá em casa também. Então, se ela acorda, ele consegue me ajudar com ela. Deu certo o meu almoço, gente. Franguinho. Eu sempre tiro a pele. Não consigo comer pele de frango. Então, aqui o frango, a carne. A carne não. A batata e o arrozinho. O Bruno não tá com fome. Ele não quer comer agora. Eu tô com fome porque eu tenho reunião duas horas. E o Bruno tomou mais café da manhã que eu. Então, ele não tá com fome. A gente comeu tarde também. Então, ele pediu pra almoçar depois. Então, eu vou comer. E daí, eu vou partir pra reunião. Cecília ainda tá dormindo, gente. Glória a Deus. Quem tá passeando no carrinho? Hein? Quem que tá passeando no carrinho, meu amor? Ai, que delícia de passeio final da tarde, mamãezinha. O objetivo do passeio concluído com sucesso. Tirar uma sonequinha. Ao ar livre é mais gostoso, né filha? Gente, vou conversar um pouquinho com vocês aqui. O carrinho da Cecília tá aqui parado. Enquanto ela tá tirando uma sonequinha. Nem quis ir pra casa. Porque, às vezes, eu chego em casa e ela acorda. Então, vou deixar ela dormir um pouquinho. Queria contar pra vocês que eu tava em reunião com uma consultora de sono. Que é a Mari. Vou deixar o Insta dela aqui pra vocês. Porque ela se formou no mesmo instituto que eu. Pra consultoria de sono infantil. Que ela se formou pelo Instituto Assessoria Mamãe. Assim como eu. Então, é muito legal porque a gente tem a mesma ideia de trabalho, né? As mesmas técnicas. A gente acredita nas mesmas coisas em relação ao sono do bebê. E aí, a gente juntas está trilhando agora uma nova rotina, né? Pra Cecília. Pra gente conseguir fazer com que ela tenha autonomia de sono. O que é isso? É ensinar a Cecília a dormir sozinha no berço dela. A Cecília dorme comigo na minha cama. A gente faz cama compartilhada. E pra nós funcionou bem até aqui. Mas eu acho que ela já tá crescendo. E eu sempre falei que depois de quatro meses eu ia querer colocar ela no quartinho dela. Então, a Cecília já fez quatro meses essa semana. E eu acho que já tá no momento dela ir pro quartinho dela, sim. Só que ela tá passando pelo salto de desenvolvimento. Então, isso tá atrapalhando um pouquinho a questão do sono e tal. Mas, logo vai passar a questão do salto. E a gente vai começar a colocar a Cecília pra dormir no quartinho dela. Então, eu vou ensinar ela a dormir no quartinho dela, autonomia de sono e tudo isso. Me siga no Insta que eu vou dividir mais com vocês por lá também. Fazendo um brigadeiro sem leite pra colocar na cobertura daquele bolo de micro-ondas que eu fiz. E falei pra vocês que tava fazendo de manhã, né? Vou mostrar. Ó, essa daqui é a receita. E ó, hein? Rui não ficar não, viu? Delícia. Gente, ontem voltamos do passeio. Ela ficou dormindo. Depois fiz a rotina noturna. Nem gravei mais muito pra vocês, né, gente? Mas hoje estamos de volta. E continuamos a programação. Eu tava tirando a foto dela de quatro meses. Vou deixar aqui pra vocês verem a foto que a gente tira. E essa garota tá muito esperta. Tá muito esperta. É? Tá muito esperta. Olha a firmeza que ela tem de ficar de bruço. Tá muito esperta essa garota, mamãe. Oi, picheja. Oi, pichejinha. Ó o cesto cheio de roupa pra lavar, né, filha? O cesto cheio de roupa de Cecília pra lavar. Hein? Meu Deus, que forte que você tá, mamãe. Resolvemos o quê? Sair de casa um pouco, desentocar nesse feriadão. E viemos no shopping comer. Programação do dia comer. Tem uma princesa passeando no shopping de carrinho, mãe. Tem. O cinto ainda nem cabe, né? Eu sou pituquinha. Eu sou pituquinha, filha. É o minhocão aqui. E o papai? Levando a picheja. Bora. Bora de elevador. Gente, eu esqueço que eu tô gravando vlog. A vida vai acontecendo e eu não gravo nada. A gente veio comer, né? Vou mostrar pra vocês. A gente pegou um baldão de KFC. Acabou tudo. Ó o tamanhão do balde que a gente pegou de KFC, que é frango, né? Acabou-se. Molho. O que que deu aqui? Não deu. O papai saiu passear. Não deu. Tem alguém brava, com sono. Tá babeza. Tá babeza, filha? Voltou. Tá babeza, meu amor. Tá com sono. Tá amava, com sono. Vamos amar pra dormir? Vamos. Quem que vem fazendo festa com o papai pra tomar banho? Ei, amor. Olá, você. Cadê a Cecília, amor? Vamos babar na orelha do papai? Vamos. Os cabelos. Tudo de cabelada, papai. Você gostou daí? Ai, que delícia essa baba na barba do papai. Ai, sempre quis isso, desde pequeno. A bundinha dela. Olha só a festeira. Ai, que baba. Hum, que delícia, papai. Deu até fome. A mamãezinha. Eu não estava brincando até agora. Ei, você não vai dormir? Ei, você não vai dormir? Ei, você não vai dormir? Você não vai dormir? Não vai? Não. Ei, Maria Babona. Você não vai dormir? Ei, me conta. Você não vai dormir? Não vai? Não vai dormir? Não vai? Me conta. Ei, me conta. Você não vai dormir? Você está achando graça do quê? Você está achando graça do quê? Eu posso saber? Ei, eu posso saber? Ei, ei. É? Você está achando graça do quê? Me conta. Me conta. Ei, ei. Você não vai dormir? Não vai? Ei, você está só enganando a mamãe? Está só enganando a mamãezinha? Ei, babeira. Está só enganando a mamãezinha? Ei. Cadê o sono da xixilha? Cadê o sono? Cadê o soninho? Cadê? Cadê o soninho? Cadê? Você não vai dormir? Não. Só me enganar você vai. Só me enganar. Só me enganar. Só me enganar você vai. Você só vai enganar a mamãe. Só vai enganar a mamãezinha. Só vai enganar a mamãezinha. É verdade. Estou sabendo. Estou sabendo que só vai me enganar. Ei, pituca. Limpar o olhinho. Tchau. 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 Tchau.